E nesse vídeo a gente vai dar uma olhada em várias siglas que a gente vê na segurança Wi-Fi dos nossos roteadores e eu vou tentar explicar para você de uma forma bem simples o que é cada sigla dessa e se você se interessar, é claro, pode se aprofundar por conta própria e estudar mais sobre esse tipo de sigla, esse tipo de criptografia, esse tipo de segurança wireless. Olá, seja bem-vindo ao Guia Anônimo, um canal que fala sobre segurança da informação e hacking. Eu sou Afonso da Silva e a gente vai dar uma olhada em WEP, WPA, WPA2 e outras siglas como TKIP, AES e também PSK que aparecem nas configurações do nosso Access Point, do nosso roteador wireless da nossa residência. E se você nunca acessou o seu, até recomendo que você faça isso para dar uma olhada, só evita fazer desconfigurações partindo do pressuposto que você não sabe o que você está fazendo. Então, só visualiza, não mexe, porque senão você vai ficar sem internet e a responsabilidade vai ser toda sua. E para a gente começar, vamos dar uma olhadinha no app que é o Wired Equivalent Prevacy. Eu acho que é assim, e ele foi criado em 1999 e possui um sistema de segurança de 128 bits. Ele é considerado extremamente inseguro e não é utilizado desde 2003, se eu não estou enganado, ele não é recomendado desde 2003. Contudo, ainda existem roteadores que possuem o app como opção de autenticação, como se alguém fosse colocar essa porcaria. Então, não coloque o app como um sistema de segurança do seu roteador, porque ele não funciona muito bem. E, basicamente, aqui você consegue ver como que é a função do app, como que ele criptografa as informações, como que ele criptografa, na realidade, a senha de acesso. Ele tem ali um algoritmo RC4 de criptografia e uma variável chamada IV, que no português ela fica VI, que é o vetor de inicialização. E ele é inseguro, porque conforme os anos foram passando, o poder computacional foi aumentando e com esse poder computacional foi possível fazer a quebra facilmente desse tipo de senha, desse tipo de criptografia de acesso. Então, ele não é recomendado por esse motivo. E, basicamente, como que uma senha ou app ela fica? Ela fica mais ou menos assim, com arquivos, com dígitos, caracteres hexadecimais. Então, a gente vê aí que uma senha com 10 dígitos, ela tem 40 ou 64 bits, e uma de 26 dígitos, por exemplo, ela tem 104 ou 128 bits. Então, você consegue verificar o tamanho da string, mais ou menos, pelo número de bits que ela possui. Então, ali acima, a gente tem um exemplo de como que ficaria uma senha ou app criptografada, passando por esse algoritmo de criptografia RC4. Aqui a gente tem o WPA, que é um pouco mais recente, contudo, ainda não é recomendado. O WPA é o Wi-Fi Protected Access, e ele foi adotado formalmente em 2003, mas ele foi criado um pouco antes. E ele possui um sistema de segurança de 256 bits, só que ele não possui só isso. Ele possui esse sistema, mais um sistema de análise de pacotes para verificar a alteração do pacote e possibilidades de invasão. Contudo, o WPA ainda não é seguro. Ele é considerado inseguro porque ele adotou vários elementos do app. Ele adotou um monte de elementos do app para fazer com que os dispositivos que se autenticassem no WPA também conseguirem se autenticar no WPA. Então, ele teve que mesclar entre uma segurança um pouco maior e a possibilidade de dispositivos se autenticarem no WPA. Então, ele ainda continua inseguro por conta dessa adoção desses elementos do app para a compatibilidade entre os equipamentos. E aqui a gente já vê que é um pouco mais complexo a cadeia dele. Ele tem um pouco mais de etapas, já utilizando TKIP, já utilizando um MIC para Check, para CheckSan, e depois você vê que ele acaba querendo ou não passando para o app. Ele acaba passando essas informações para o app. E, basicamente, ele também é inseguro, só que de uma outra forma. A forma de explorar o WPA é diferente do que explorar o app. O WPA é mais explorado com força bruta. E, com o poder computacional que a gente tem atualmente, não é difícil fazer descobertas de senhas com o WPA ativo. Então, não utilize ele. Utilize o WPA2, que é o nosso próximo item, que é o Wi-Fi Protected Access 2. Ele foi adotado em 2006 e ele é considerado ainda o padrão de conexões Wi-Fi. A gente tem o WPA3 também, que eu não vou estar explorando nesse slide, mas eu sugiro muito que você procure sobre o WPA3. Ele é um novo padrão de segurança, uma nova possibilidade para mais segurança no Wi-Fi. Só que ele ainda não foi adotado globalmente. Os novos equipamentos já estão sendo criados com o WPA3. Contudo, ele ainda não se estabilizou no mercado. Mas, dentro de alguns aninhos, com certeza, ele vai ser o novo padrão e o mais utilizado, que ainda acredito que seja o WPA2. O WPA2 já utiliza um outro tipo de configuração de senha. Ele se preocupa muito menos com o app, ao contrário do WPA. E ele possui o IS, o Advanced Encryption Standard. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre ele, mas é basicamente um padrão para a segurança das informações. Além do WPA2 também contar com o CCMP, que é o Counter Cipher Mode. Que é um mecanismo de encriptação que protege os dados que passam pela rede. E a gente consegue dar uma olhada também que existe uma cadeia um pouco maior para o WPA2. O WPA2 tem tudo que as outras opções possuem. Então, ele tem aquilo tudo. Ele tem toda aquela parte de 256 bits ou 128 bits. Ele tem toda a parte que tem o IS e o app. Ele tem toda a parte que tem o WPA e que tem o app. Contudo, ele possui, além do RC4, também o AES como um padrão para a segurança. E a gente consegue ver certinho ali quais são as conjunturas desse WPA2. Agora vamos dar uma olhada nessas nomenclaturas que a gente encontra na configuração do nosso Wi-Fi. Por exemplo, esse daqui é o WPA2 com TKIP. Esse daqui é o WPA2 com AES. Esse daqui é o WPA2 com PSK. O que é isso? O que são esses caras? Qual é a diferença? Existem alguns dispositivos um pouco mais antigos que, por exemplo, eles não funcionam muito bem com WPA2 AS. Ou eles não funcionam muito bem com WPA2 TKIP. Eles não funcionam muito bem com algum tipo de criptografia. E, sim, eu já peguei esse tipo de situação. Existem alguns roteadores que também não trabalham muito bem com um ou com o outro. Contudo, os equipamentos mais modernos, aí vai, acho que de 2017, 2015, talvez, para frente, eles já comportam muito bem esse tipo de criptografia sem nenhum tipo de problema de autenticação, queda ou perda de performance. O TKIP, ele é o Temporal Key Integrity Protocol. E ele é um protocolo com algoritmo de criptografia baseado em chaves que se altera a cada novo envio de pacote. Então, a cada novo envio de pacote, TKIP altera, está no nome dele, que é Temporal Key. Temporal Key Integrity Protocol. É temporal, é temporário. E a gente tem o AES. O AES, ele é muito utilizado para várias coisas da tecnologia, não somente para autenticação e segurança wireless. E ele é o Advanced Encryption Standard, considerado também aí uma especificação de criptografia que foi criado e estabelecido pelo NIST dos Estados Unidos. E é considerado ainda por lá o método eletrônico de criptografia padrão, ok? E a gente também tem o PSK, que é o Pre-Shared Key, que é um segredo, um segredo, no caso, uma senha, um código, compartilhado anteriormente entre as duas partes, usando um canal seguro, criptografado, antes de ser utilizado. Então, é por exemplo, eu te entrego uma chave, eu tenho uma chave, você tem uma chave, nós dois conhecemos essa chave, essa chave foi compartilhada por meio de um canal criptografado, e aí a gente vai começar a fazer a nossa autenticação por meio dessas duas chaves que você tem e que eu também tenho, basicamente. Essa foi uma explicação breve, rápida, básica e simples para que você tenha entendido. Se você gostou desse tipo de conteúdo, se você se interessou por criptografia, eu vou estar deixando outros links que vão agregar o seu conhecimento no comentário fixado, ok? Contudo, o objetivo aqui foi dar uma explicação breve e rápida, beleza? Não tenho como objetivo aqui explicar o criptografia a fundo, até mesmo porque não é minha área de atuação, e eu não estudo criptografia a fundo. Então, dá uma pesquisada se você gosta de criptografia em outros materiais mais técnicos, que eu tenho certeza e que se você gostou dessa parte, você vai se interessar muito mais por esse lado da criptografia, já que é uma área muito, 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 muito matemática e muito, muito, muito científica, beleza? Não se esqueça de dar uma olhada na descrição, porque nela a gente tem os nossos cursos, o 25 Ferramentas para Appentest, que saiu há pouco tempo, o Python para Hackers, o Segurança da Informação e Hacking 1, o 2, para você aí que se interessa em se aperfeiçoar na área de Segurança da Informação e do Hacking, beleza? Não se esqueça também, arroba o canal Guia Anônima no Instagram, segue a gente lá e é isso. Muito obrigado, valeu e até mais!